Esse aqui senhoras e senhores, é o Honda HR-V que todo HR-V gostaria de ser, tem acabamento mais refinado, teto panorâmico, vou até abrir a persiana para comprovar e o mais importante de tudo, motor turbo, dia de conhecer a versão Touring 2019. Já vou começar descrevendo o mais importante de tudo, na minha opinião, motor. Embaixo do capô agora nós temos um 1.5 de 4 cilindros, injeção direta de combustível, turbo, a gasolina, com 173 cavalos a 5.500 giros. Mais do que isso, 22,4 kg de torque a partir dos 1.700 giros. Então, qualquer triscadinho no acelerador, o carro responde. Só não espere aquela colada no banco, porque o HR-V, mesmo a versão Touring, é equipado com o câmbio CVT, o mesmo câmbio CVT das outras configurações. Então ele acaba tirando um pouco do fôlego do motor. Mesmo assim, é um carro com boas boas respostas. Mesmo com essa suavidade do câmbio CVT, com os 1.380 kg do carro, você consegue fazer de 0 a 100 km por hora em 8.2 segundos. Acredito que esse tempo não seja algo tão importante para quem busca um SUV, um SUV compacto, um carro de família, mas são números interessantes relacionados também à segurança. Eu sempre comento que potência, que torque não é só velocidade, não tem nada a ver com com aceleração, né, em correr. Tem a ver com segurança, porque você precisa de potência, de torque para fazer uma ultrapassagem, para ganhar velocidade quando necessário. Como já é característica dos motores turbo mais novos, com bom torque em baixa rotação, você acelera menos e o carro consequentemente bebe menos. O HR-V Touring está fazendo com a gente na cidade 9.7 km por litro, acelerando um pouquinho mais. E se você andar devagarzinho ali, 60, 80 km por hora, chegou a fazer 10.5. agora uma parte que talvez você não vai gostar muito, o preço. R$ 139.900 é o que a Honda cobra pelo HR-V. Para justificar os R$ 28 mil de diferença em relação à versão EXL, que é a mais completa com o motor 1.8 flex, ela deu uma caprichada no carro, colocou vários itens que a gente ainda não tinha visto no HR-V. Começando pelo teto panorâmico, com abertura elétrica, chave por presença e Lane Watch. É uma camerazinha instalada ali no retrovisor do lado direito. Toda vez que você dá seta ou aperta o botãozinho aqui na lateral, na alavanca do lado esquerdo, a imagem aparece para você na central multimídia. Outro ponto altamente elogiável no HR-V, que eu comentei também na versão EXL, é o conforto. Então, você tem um ótimo encaixe nos bancos, esse apoio para o braço aqui no console central te abraça bem, você tem uma sensação de cockpit, aproveitamento do espaço do carro no geral é muito bom. A suspensão do carro também merece elogios, ela não é molenga, como alguns carros italianos, nem tão dura quanto os alemães. Os japoneses encontraram um acerto no meio do caminho. O carro é firme e, ao mesmo tempo, confortável. E nessa configuração com motor turbo, a Honda ainda deu uma calibrada, uma recalibrada na suspensão, deixou o carro ainda mais firme. Você tem um carro na mão, entrou numa curva, o carro segura bem e, se algo sair do planejado, controles de tração e estabilidade de série, que você pode desativar se quiser. Não vejo o motivo, mas tem um botãozinho aqui do lado esquerdo. Agora vamos dar alguns puxões de orelha, porque 140 mil reais, que é o preço determinado pela Honda para o HR-V Turing, ele já entra numa Seara mais complicada, porque você consegue comprar carros premium com esse valor. O que eu chamo de carro premium? Você pode comprar o Q3 da Audi, com motor 1.4 turbo, o design externo do Q3 ainda é bonito, do lado de dentro está um pouco defasado, mas você vai estar de Audi, né? Tem a questão do posicionamento, não sei se isso importa para você, mas é um carro muito bom, um carro muito seguro e tem uma tocada mais esportiva. Você pode comprar também um Jeep Compass completasso, flex, com esse mesmo valor. E há vários outros concorrentes aí, né? Você pode comprar o... não é premium, mas tem um acabamento muito bom, Peugeot 3008, né? Que é mais moderno do que o Honda HR-V, ou seja, você tem várias opções, né? Então, eu acho que pelo 140 mil, a Honda poderia ter caprichado ainda mais. Não adianta só falar das sensações ao volante, a opinião do passageiro também conta muito, então, agora eu estou no banco de trás. Banco regulado para mim, 1,75 e eu estou tranquilaço, tranquilaço. Olha a distância dos meus joelhos para o encosto aqui, para a traseira do banco do motorista. Então, espaço não falta. Aproveitamento de espaço no HR-V, de fato, é um dos pontos altos. A saída do ar-condicionado aqui não existe. Tomadinha 12 volts, não é porta USB, tem que usar o adaptador. E aqui um porta-copes, isso é legal. Apoio de cabeça para os três passageiros e o cinto de três pontos também, porque quem vai no meio tem que puxar o cinto de segurança ali do teto e liga aqui embaixo. Se você me perguntar, o HR-V é um carro completo? Sim, é completo. Tem vários equipamentos legais, tem vários equipamentos que a gente não via nessa categoria, mas que agora já se tornaram comuns, porque os carros também aumentaram muito de preço. E voltando a bater no martelo dos R$ 140 mil, acho que ele mereceria, por esse valor, sensor de ponto cego, sistema de permanência em faixa, que ele não tem, e controle de cruzeira adaptativo. Ele tem o piloto automático, mas não tem frenagem de emergência, então ele não consegue ler o trânsito e frear e acelerar automaticamente. Então é isso aí, pessoal, já falei demais, né? Elogiei, pontuei, né? Não vou falar que eu critiquei, eu pontuei alguns detalhes que poderiam melhorar no carro. Pode ser que na versão 2020, ou melhor, 2021, essas alterações sejam feitas, vamos ficar aqui na torcida. O HR-V é sim um carro legal, é um carro confortável, bonito e é um Honda. Espero que você se inscreva no nosso canal e deixe a sua opinião também. Porém, acha que R$ 140 mil foi um pouco forçado no preço desse carro ou vale esse investimento? Até o próximo vídeo. Valeu!